Olha aí rapaziada, aqui ó, Paulé, Bruno e Wilson Estamos subindo aqui a Arueira Depois vamos descer, aquele descidão E depois vamos pegar a Serra das Araras E subir aquele serrão lá Esse aí diz, nos dormir meio dia De pouco sol, frio A gente tá na luta aqui Olha aí, você que não veio, perdeu Bom demais Essa é a Fazenda São Robert Pra pessoa que quer fazer um pulso aí no final de semana Fui aqui na Estrada da Arueira Fui aí Arueira Show de bola, Dennis Vem no São Robert É só vir aqui Paraíso, gente Paraíso mesmo Valença São Robert Olha aí gente, tudo aí Na aventura aqui com o Paulé aqui De Wilson aqui, na descida da Arueira O bicho vai pegar Já vi que o bicho vai pegar Olha aí, já caiu um galho aqui Olha aí, viu isso aí Olha aí, viu isso aí Vou ver isso aí da Terra Ele conhece É isso aí, gente Essa vai ser uma aventura de tanto Olha, domingo de Páscoa É domingo de pegar ovo não, compadre É domingo de caralho aqui A dificuldade aqui No pedal bruto Pedal da Arueira É subida da Serra das Araras Cara, vamos voar A Arueira é só tirando uma fotinha aqui no lago da Arueira Cuidado aí, se cair, toma banho Que esperto aí Vai lá, Bruno Cuidado com a madeira aí Pesa 100 gramas mais que o Calvê Ela quebra Isso é foto de primeira página Fotoshow Tá aí, o laguinho aí Agora vamos pegar a descidinha do Arueira Vamos parar a Cambi Vamos tomar um cafezinho aí e parar ali Vai, velho Cuidado Tá ruim demais Cuidado aí Cuidado aí Aí, domingo de margem Minha irmã é o seu senhor Olha, Will Tá bravo, Will Olha você também, cara Passa aí Passa aí A moral aí Quase comprava um terreninho aí Eu vi Eu vi Eu vi Se você não fosse da marinha Ih, ia, ia cair bonito Se fosse perto da ribanceu Você bota ele lá embaixo Não, não pegou não Não foi mais engraçado Você fez o que? Fazou um salto E aí Um salto Eu só deixei a bicicleta caindo A bicicleta saiu correndo Eu não posso sair Eu correndo ainda Eu pulei A bicicleta A bicicleta A bicicleta Descer é muito fácil Ruim é subir Aí, descendo a arueira Oi, gente O Wilson trouxe aqui Para a gente conhecer A cascada de Paracambi O bairro aqui é Cascatinha Certo? Essa cachoeira é a cascada de Paracambi Muito chique, gente Pedalzinho top Decida da arueira Top demais Aí depois a gente vem aqui E aqueles que estão dispostos Ficaram aí um banho aí Nessa cachoeira Maravilhosa Sempre uma natureza boa Bonita Cascada de Paracambi Curtem aí, gente Muito bom Muito chique Chegamos aí Na pedra seguida da serra Agora Agora vai ter que subir Agora não tem jeito Agora são mais Tô em conseguida A pedra seguida Então 22 quilômetros Tá bom? Tá bom, quem mais? Bora Quem mais é Aí meus amigos Mais uma vez Estamos subindo aqui A Serra da Danana Eu, Caureia Pela terceira vez Dessa vez Só veio Um amigo Will Falei A nossa guia A gente faz o pedal Descida da arueira Via Terra da Danana E o amigo Bruno Daí atrás Também veio Fazer esse pedal O pedal da Descida da arueira Subir a Terra da Danana Pedal top Muito bom E lá vem o amigo Lá vem o amigo Morra Vem atrás Entra Vamos atrás Estou no meio E eu Com o amigo Wilson Lá na minha Serra da Danana Serra da Danana Serra da Danana Tchau.